Na pura sorte, mano, foi absurdo demais Caso você não tenha assistido o vídeo ontem Eu postei aqui na conta do nosso queridíssimo, tá, rapaziada? E consegui tirar a carta do Maldini, absurdo E, mano, olha que pancada do Sócrates, velho Vou ficar jogando agora na conta do Michel, rapaziada Quero minha conta, mas não, mano E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui E, rapaziada, mano, no vídeo de hoje Estamos aqui pra fazer uma loucura, meu parceiro Simplesmente vamos gastar na faixa de 2 bilhões de coins 16 mil FAPOINTS E vamos transformar o time do Michel, rapaziada Mano, só por isso, já merece muito o seu like nesse vídeo, rapaziada Deixa o likezão aqui Vocês pediram e eu estou aqui pra trazer a reforma no time do Michel Então estamos aí com 2 bilhões E bora fazer compras muito inteligente, né? Pra deixar o time dele interessante Mas antes disso, vamos começar a gastar uns FIFA POINTS, tá, rapaziada? Primeiramente, né? A primeira contratação do time dele A gente vai pegar aqui no passe, tá? Eu fiz os cálculos Preciso de exatamente 6.300 FAPOINTS Pra ele conseguir zerar o passe, rapaziada E é isso que a gente vai fazer aqui no momento Porque uma das cartas oficial do elenco dele É o Ned Verde, rapaziada E como é um ponto esquerdo muito interessante Eu vou estar aqui recolhendo com vocês, né? Estamos aqui zerando os passes Show de bola, bem tranquilo Gastando até bastante FIFA POINTS Podemos se dizer Mas bora lá, rapaziada Já foi aqui o quê? Uns 3 mil e pouquinho FIFA POINTS, né? Vamos gastando aqui mais ainda Estamos chegando aqui no Ned Verde, né? E agora, meus amigos Chega a hora interessante Já gastamos aqui os FIFA POINTS Na realidade era 5.300, né? Eu acabei colocando mil FIFA POINTS a mais Mas tá aí, ó Vamos resgatar a lenda Over 114 E já é uma contratação Pro elenco do Michel Beleza, rapaziada? Tá aí a contratação O Ned Verde E juntamente a ele Chegou mais uns FIFA POINTS Chegou também aqui vários outros jogadores Emotes e etc, né? Rapaziada Então tá aí algumas coisinhas diferenciadas E agora a gente vai pro Open Packing Aqui na loja Gastar esses 10 mil FIFA POINTS E tentar a sorte Antes de gastar aqui nos packs de 5 mil Vou tá gastando em dois packs Aqui de 500 Só pra tirar o azar, ó A gente abre aqui o primeiro Não vem nada, né? Porque eu já sabia Esses packs são bem complicados De vir em alguma coisa E o... Que isso? Nossa, mano Imagina a gente imita logo aqui Tá ligado? O brasileiro Ponta direita do Barcelona É o Rafinha Meu amigo Já imitamos no packzinho de... Mano Mano Qual que foi, velho? Qual que foi, rapaziada? Já imitamos demais no packzinho de 500 FIFA POINTS Opa, opa, rapaziada Manos Vim atrapalhar o vídeo de vocês Porque simplesmente tá rolando uma brincadeira lá no meu Discord Se você entrar no primeiro link aí No comentário fixado Vim aqui nessa aba que tá escrito Brincadeiras de cartas, tá rapaziada? Vocês vão poder ver essa mensagem aqui Aonde você pode estar participando Dessa brincadeira que tem 6 cartas Muito interessantes do evento, tá rapaziada? Você vai poder escolher uma delas Caso você seja o ganhador E pra participar é muito simples É só você entrar no Discord Clicar nesse confete Já vai estar participando Beleza, rapaziada? Então passa lá Primeiro comentário fixado Tá o link E é nóis E olha que a gente tem 10 mil pra gastar Então só bora, mano Já que a mitagem tá desse jeito A gente já começa nesse aqui assim, ó Será que vem telão? Hum... Não veio telão, tá? No próximo a gente vai fazer o seguinte, ó Olhou pra cima Olhou pra baixo Pra esquerda Pra direita E foi, meus amigos Vai telãozinho E aí, telão Ah, não, velho Não contou Vamos pro próximo Olhou pra cima Olhou pra baixo Pra esquerda Pra direita E foi, velho Vai, vai telãozinho E aí Nossa, rapaziada Essa tática não tá dando certo Nesse packzinho Ah, pelo menos uma carta de 15 milhões, né? Mas agora nesse outro tem que dar bom, ó Respira Respira E agora sim, ó Espera o terceiro brilho Na calma, né, rapaziada? Já dei ali o segundo brilho Vai vir o terceiro brilho daquele jeitão E agora é telão, tá? Só por ver aqui é telão, ó Deu o terceiro brilho Quem sabe agora? Meu Deus do céu, velho Acho que o azar está predominante, mano Como eu mintei no packzinho de 500 Esse packzinho aqui Opa! 56 milhões Interessante, pô Pelo menos uma cartinha que tá valendo algo Mas, mano Que tristeza que tá esse pack, rapaziada Não tamo ganhando nada Aê, finalmente o telão É icon É icon Hum, espanhol MC É o chave, rapaziada Nossa senhora, velho Coisa boa demais, rapaziada Mano Ele tá valendo uns 500 milhões de coins, velho Caraca 400 e pouquinho Quase acertei, né Mas, mano, já mitamos Já valeu Já pagou o pack Já pagou muito o pack E vamos continuar, rapaziada Você tá maluco, velho Absurdo demais Já mitamos logo ali No sétimo pack, hein Quem sabe agora? Mais um telãozinho É icon de novo Vamos ver Alemanha Atacante É o Miller, rapaziada Over 111, né É, mais ou menos Mais ou menos Não é um dos melhores Mas tá bom, né Valendo ali 58 milhões Já ajuda bastante, hein Será que é mais um telãozinho? Ah, agora não foi, velho Caraca, mas só pelo chave, né Rapaziada Já valeu muito o like de vocês nesse vídeo E esse packzinho de 5k foi bem pago, tá Só pelo chave O packzinho já foi muito bem pago Beleza, vamos aqui pra mais 5 mil fa-points E bora ver que a gente consegue tirar nesses outros 5 mil Ó, beleza Conseguimos tirar aqui uma caetinha de 2 milhões Bem tristezinha Mas vamos ver que se no próximo vem algo melhor Ó, telãozinho Hum, é totes É, Espanha não é um dos melhores zagueiros do Manchester E é o... Mano Mano Laporte 113 13, rapaziada Olha esse aqui, mano 4 E ainda veio o Fabinho Cara, que mitagem na conta, velho Que mitagem, mano Você tá maluco, rapaziada É só mitagem atrás de mitagem Ô, louco, mais um telão, velho Vamos ver o que que é Brasileiro Atacante Do ar, se não é o Gabriel Jesus Beleza, né Pique em alguma coisa triste Mas tá bom demais, mano Só aquele pack lá do nosso queridíssimo Laporte Já valeu muito a pena, rapaziada Você tá maluco, velho Tô tendo muita sorte aqui na conta do Michel, rapaziada Fizemos tranquilamente mais de 1 bilhão de coins Só com esses open pack aqui, velho Que loucura, ó Vamos ver aqui no sétimo pack o que que vem Acabou não vindo nada de interessante Quem sabe agora vem mais uma mitagem O pior que o Laporte já pagou muito esse pack, velho Já pagou demais Acho que a EA não vai mandar mais nada, rapaziada Mas a gente é brasileiro, pô A gente ainda tem esperança Mesmo tendo mitado pra caramba Ainda tem aquela esperançazinha de mitar ainda mais, ó Opa, 14 milhões Algumas coins já ajuda bastante Vamos ver aqui o próximo pack Quem sabe É, mano Acho que agora foi nerfado, mano O telão vai demorar pra vir, ó Robertson ali a 14 milhões E pra finalizar aqui com chave de ouro Quem sabe agora Vamos lá EA Sports Manda aí mais um telãozinho A gente já mitou bastante Eu sei, mas mais um Ah, não foi, rapaziada Mas tá bom demais, cara Ó 23 milhões Show de bola Cara, valeu muito a pena esse open pack, velho Vou até gastar esses outros coins aqui Deixar ele totalmente sem nada, ó Vamos ver o que que veio É, uma cartinha de 3 milhões Mas tá louco, rapaziada A gente já tem 2 bilhões de coins Só conta comigo E ainda consegue Mais um bilhão de coins em jogador Porque olha isso aqui O chave É, dá pra vender O Laporte Dá pra vender O Fabinho Dá pra É, eu já vou até listar o Fabinho aqui, rapaziada Como é uma carta que a gente não vai utilizar Já vou até listar ele aqui O Rafinha Vamos ver a brincadeira aqui do Rafinha Nossa senhora, meu parceiro Já ganha coins em cima desse Rafinha aí também Vamos ver o Gabriel Jesus aqui agora, rapaziada 60 milhões de coins Interessante Vamos ver o Miller aqui Tá ali no valor de 59 Já ajuda bastante também O Armani, né Que é um bom goleirão O Zé Argentino compra bastante Vou tá listando a 56 Vamos dar uma olhadinha aqui agora no Kramarik, né Mas eu acho que é assim a pronúncia Acho que eu já vou vender o Chave, rapaziada Como é um jogador que a gente não vai utilizar Já vou tá listando ele aqui no mercado Já que não vai ser interessante Pro elenco, tá Aí agora a gente vai aqui no Laporte Também é uma carta que não vamos utilizar Já vou estar listando aqui no mercado Pra tá torcendo pra vender, beleza Tem várias outras cartas aqui Como esse outro jogador Será que a gente consegue vender? Não dá pra vender rápido não, hein, manos O Akipon aqui Será que dá pra vender rápido? É, também não, hein Robertson É, rapaziada De resto aqui vai ser muito complicado vender Mas tá bom, velho Já valeu bastante a pena Ó, o Maldizão ainda tá vendendo E daqui vendemos 3 jogadores Que foi esses outros aqui, né 234 milhões aqui Mas eu vou deixar, rapaziada Eu vou deixar pra gente ver no final Quanto que vai ter rendido esse Open Pack, beleza? Agora a gente vai atrás de comprar as cartas Sá que eu já deixei aqui no jeito As cartas que a gente vai atrás Ó, vamos atrás de um Van Der Sa Que ele é muito insano Vamos atrás também de um Zambrotinha, tá, rapaziada? Tentar pegar aqui o preço menor Né, que a gente também não tá rico, pô Tá me achando com cara de rico, mano Que isso Bora aqui também atrás de um Salibar, né, rapaziada? Que eu acho o Salibar uma boa cartinha, tá? Deixa eu mostrar um pouco das estéticas dele Pra vocês terem noção, ó Ele é um jogador aqui de zagueiro Que tem 1,92 de altura Alto pra defesa, né? E é uma cartinha muito completinha ali na zaga, né? Aí vindo com ele, trazendo velocidade Gente, tem o Kimi e Jaê Eu acho que é assim a pronúncia, ó Vocês podem ver que ele é bom Quando tem muita gente querendo comprar E eu só sei que os cachorro tá latindo Igual maluca aqui agora Quando eu comecei a gravar Oh, brincadeira, hein, cachorrada? Que isso É, rapaziada? Mas vamos continuar comprando aqui, ó Gulitaço Não pode faltar o Gulit no time Pô, o Gulitão é muito top Aquele 115 é outro patamar Então a gente deixa quieto no momento A gente vem aqui também na compra do Zidane, né, rapaziada? Um ótimo meio campista Vai fazer muito bem pro meio campo dele A gente também compra aqui o nosso queridíssimo Bellingham Que é uma ótima cartinha, né? Uma boa escolha E finalizando, o atacante dele, né? Tem que ser o mais brabo Então vamos comprar aqui o Drogba Que deve estar insano em game E eu queria muito testar essa carta Então já listamos ali pra comprar as cartas E bora ver aqui quais cartas a gente já consegue, ó Foi aqui o Wander Sazen, Brota, Saliba O Davis, o Gulit, Zidane E ainda falta ali três cartinhas pra gente finalizar essa brincadeira aqui Enquanto tá comprando as cartas lá, rapaziada Eu queria que vocês deixassem nos comentários Que over você acha que fica essa conta do Michel, hein? Gastamos ali quase 2 bilhões de coins Temos aqui já o Bernardo Silva na conta dele Pegamos ali o Nedved no passe, né, rapaziada? E vamos começar a fazer uns upgrades bem interessantes Aqui na conta dele Então deixa nos comentários Do over 101 Pra que over você acha que vai a conta do Michel, beleza, rapaziada? Então já vamos recolher aqui algumas cartas Que já foram executadas com sucesso Foi aqui, ó 1 bilhão 189 milhões, né, rapaziada? Bastante E ainda falta aqui as cartas mais carinhas, né? Que é o Drogba e o Kimi, né, rapaziada? Dando ali no total quase 2 bilhões de coins, né? Vamos aqui tá trocando então os nossos meio campistas Colocar aqui o Bellingham, que é um ótimo meio campista Vamos colocar aqui agora de EMEI o Zidane Que é simplesmente absurdo, né, meus amigos? Tinha que ter o Zidanezinho aqui no time do Michel Vamos colocar aqui na nossa outra meiuca O Guli Tasso, um dos melhores meio campistas Muito completo Aí vindo aqui pela lateral esquerda Decidi colocar o Davis Que eu achei ele bem mais completo que os outros laterais Até os laterais de over 112, né? Até os 113 não tava batendo de frente ali com o Davis Então eu acabei deixando ele, tá, rapaziada? O único que batia de frente, na minha opinião Era o Hernandes E ele tava muito caro Então eu acabei indo pelo Davis mesmo E vida que segue, né? Na dupla de Jaga A gente tem aqui o Salibá E o nosso Kimi, que tá chegando ainda, né, rapaziada? E no nosso goleiro A gente tem o Van Der Sa Que é muito bugado, né? Essa cartinha aqui é insana demais E por enquanto o time vai ficando assim Já subimos aí em torno de 17 overall, né, rapaziada? E o custo do time já tá em 2 bilhões e 600 Falta algumas cartas pra gente conseguir comprar Mas agora é só esperar a chegada aqui do nosso zagueirão E do Drogba aqui no ataque Opa, 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 rapaziada Desculpa atrapalhar o vídeo de vocês Eu só queria falar um negócio A maioria das pessoas que assistem o canal aqui, rapaziada Não é inscrito Então já se inscreve Ativa o sininho aí, rapaziada E bora diminuir essa porcentagem aí Obrigado a todos e bora pro vídeo Beleza, rapaziada Gastei mais uma moedinha Pra logo executar ali o Drogba E vamos resgatar aqui os jogadores, né? Mais 777 milhões Dando então 2 bilhões de coins que a gente gastou Pra fazer o time dele E agora bora colocar as últimas cartas As finalizadas, né, rapaziada? Pra deixar o elenco daquele jeitão Drogba que é uma carta muito interessante E o Kimi, né, rapaziada? Que é um zagueiro muito completo Então é assim que vai ficando o time dele Antes da gente fazer aquele upgrade insano, tá, rapaziada? No caso, as cartas já foram compradas Que é a parte mais carinha do vídeo Só que agora vem outras coisas que a gente tem que fazer Que é muito importante para um time Então vamos lá, rapaziada Eu vou estar upando aqui os impulsos, tá? Vou deixar tudo aqui no nível máximo que eu conseguir E também vou estar indo atrás aqui De aumentar as classificações Quero deixar pelo menos ali no nível 4 Se eu conseguir o nível 5 seria interessante Mas no mínimo eu quero deixar 4 de classificação Porque já vai ajudar bastante ali as cartas Pegar um upgrade maneiro, beleza? Então só bora upar os impulsos E eu já volto com vocês Beleza, rapaziada? Todos os impulsos foram upados E eu vou descobrir com vocês Que over que a conta pegou no momento Apenas upando os impulsos, beleza? Vamos ver aqui em titulares E foi para o over 125, meus amigos Interessante, hein, velho? Acho que poderia aumentar mais Deixa eu dar uma olhadinha aqui como que tá É, pegou over 112 ali, cara Rapaziada, peraí que eu tenho que fazer um cálculo rapidinho aqui Para ver se eu errei em alguma coisa, mano Porque... Ah, tá, lembrei aqui que ele deixou na reserva um bádio, mano Por isso que a conta não batia, pô 126 agora sim tá certo, velho Tá aí, né, mano? 126 E agora vai ser fazer um upgrade nas classificações, tá? Se eu não me engano o pedaizinho dele aqui já tava com mais ou menos 17, né? A gente passa aqui pro Drogba, né, rapaziada? E agora eu vou ter que comprar bastante cartinha No caso eu acho que... Peraí, 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 peraí Ele tem alguns jogadores aqui com classificações, né? Vamos tá passando aqui pra outros jogadores do time dele, rapaziada Pra poupar tempo, né? Vamos passar aqui do Lacazette pro Nedved, né? A gente pega aqui do Beckham, passa pro nosso queridíssimo Zidane E vamos pegar ali do último jogadorzinho Que é esse cara que eu nunca vi na vida E manda pro Gulitaço, tá, rapaziada? E agora, mano, é a hora que a gente vai atrás de comprar cartinhas Pra colocar ali nas outras cartas a classificação Como seria essa classificação? Pra quem não sabe, rapaziada Se você comprar algumas cartas E for clicando aqui Você consegue upar a classificação dos seus jogadores E deixando um só no 25 e o resto no 20 Você consegue maximizar isso de classificação, beleza? Então eu vou lá no mercado Vou comprar ali algumas cartinhas Caso eu não consiga com as cartas que ele já tenha, tá, rapaziada? E vou começar a fazer um upgrade bem rapidinho Então eu volto com vocês Quando eu deixar todo mundo certinho aqui Em quesito upgrade Beleza, rapaziada, mano Conseguimos pegar over 129 E, mano, simplesmente houve uma mudança nos planos É... Olha isso aqui, rapaziada Só pra vocês terem uma noção Vou aqui em mercado Vou em minhas ordens E olha isso aqui Vendeu Maldini Vendeu Fabinho Rafinha Gabriel Jesus Miller Armani Chave Laporte Mano, vendeu todo mundo do nada, meu parceiro E olha o tanto de coins que dá Simplesmente 2 bilhões e 700, cara Meu amigo É muita coisa E ele falou Pra mim Poder gastar um pouquinho mais, tá ligado, rapaziada? Então é isso Que a gente vai fazer, meu parceiro Vão estar formando um time melhor do que já tem ali, tá? Então, mano, só se liga na loucura que eu vou fazer aqui E eu já comecei a loucura, rapaziada Tô comprando aqui o Cian Man, Roberto Carlos Vou comprar também o Sócrates, né, mano? Que falta um pouquinho de coins pro Sócrates Mas já a gente consegue essas coins E também, né, rapaziada? Vou tirar o Câmbio aqui da venda, tá? Vamos tirar essa lenda daqui Vamos colocar ele de volta no elenco, tá? Eu não sei se eu coloco ele Eu vou colocar no lugar do Kimi, tá, rapaziada? A gente troca o Kimi, coloca o Câmbio aqui Vamos pegar agora as classificações de outro jogador Que vai sair do elenco No caso, o Van Der Sa A gente pega aqui as classificações dele E passa pro Câmbio, tá, rapaziada? Show de bola Deixa aqui o nosso zagueirão no 117 Aí agora a gente lista Pra tentar vender o nosso queridíssimo jogadorzinho aqui, né? Que é o Van Der Sa Ele tá no nosso elenco ainda, cara Acabei esquecendo de tirar ele, velho Deixa eu tirar ele aqui logo, rapaziada O pior é que não tem goleiro Mano do céu, não tem um goleiro, mano Meu Deus do céu, só eu mesmo, rapaziada Agora, velho, me complicou, pô Eu ia querer vender pra comprar logo o Sócrates ali Mas acabou não dando certo Bora ver qual jogador Nossa Senhora Quando a gente precisava do goleiro Ele apareceu diretamente, filho Vai respeitando essa lenda aqui, ó A gente coloca, então, o nosso novo goleirão, né, rapaziada? Vamos trocar ali o Van Der Sa E vamos vender aqui No caso, agora, passar as classificações do zagueiro, né? Que a gente vai tentar vender o Kimi agora, tá, rapaziada? Vamos passar aqui as classificações dele para o goleirão O goleirão vai para o over 115 E bora tentar agora vender o Van Der Sa E o nosso zagueirão Para conseguir comprar o Sócrates, tá, rapaziada? Ó, a gente vem aqui com o zagueirão Já tem gente querendo comprar ele Vou vender esse preço mesmo Acabamos tomando prejuízo Mas vida que segue E aqui também a gente vende a esse preço aqui, né? Vendendo eles Eu já vou atrás de comprar o nosso brabíssimo A lenda, né, meu parceiro? Opa, 137 milhões só Que que é isso? Ah, tá, ainda não vendeu o Van Der Sa Rapaziada, que susto que eu tomei, velho Você tá maluco? Vendeu 4 aqui agora? Vendeu 4 Deu aqui 200 e poucos milhões Que é o que a gente precisa Para conseguir comprar a cartinha do Sócrates, mano Que que é isso? Simplesmente tô falindo ele Mas foi porque ele pediu, tá, rapaziada? Ele pediu para fazer essa loucura aqui E a gente tá fazendo, pô Vamos ver aqui, ó Se já foi concluído a compra do nosso Sócrates E, mano, olha isso aqui Simplesmente o Sócrates no elenco, meu parceiro Vamos colocar ele aqui logo na meiuca, né? Para a gente conseguir vender o Zidane E deixar o time daquele jeitão, ó Vamos tirar aqui o Zidane Vamos passar as classicações do Zidane para o Sócrates, né, rapaziada? Vem aqui Lança no Sócrates E, mano, olha isso aqui, velho Over 120 Que cartinha magnífica, tá? Aí agora a gente vai lá no mercado Vende aqui a nossa carta do Zidane, né, rapaziada? Vão vender a 152 milhões mesmo E é isso que vai sobrar de coins para ele, rapaziada Porque de resto Não tem mais nada, velho Agora eu tô tentando comprar aqui o nosso queridíssimo Roberto Carlos Mas pelo jeito eu vou fazer o seguinte, ó Recolhe as coins aqui do nosso jogador E vem aqui, já lista a 650 milhões E compra o Roberto Carlos Que, para mim, é um dos melhores laterais esquerdos Disparado do game, tá, rapaziada? Vai sobrar 136 milhões Dos 2 bilhões que a gente tinha Vai sobrar apenas isso, velho Mas olha o timaço que a gente montou para ele, mano Ó, vamos trocar aqui o lateralzinho Ah, se bem que tem o Davis para vender, né, rapaziada? Então, querendo ou não, ainda dá para tentar tirar umas coins, tá? Já tá ali no 127 A gente pega aqui as classificações do Davis Passa aqui para o nosso queridíssimo Roberto Carlos, tá, rapaziada? E tá aí o Roberto Carlos no over 117 Deixando o elenco no 128 E agora eu vou upar os impulsos e já volto com vocês Beleza, rapaziada? Com os impulsos upados aqui, tá, mano? Simplesmente se liga nisso aqui, ó Tá aí tudo certinho E foi para o over 130, meus amigos Que time lindo, rapaziada Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse time aqui Um time de 6 bilhões de coins, rapaziada Olha isso aqui, mano Tá muito lindo, velho Tá muito, muito lindo mesmo, meu parceiro Se vocês quiserem mais vídeos aqui na conta do Michel Deixe nos comentários, rapaziada Que quem sabe no futuro Possa aparecer aí mais vezes o Pan na conta dele Ia ser interessante, né, rapaziada? Mas tá aí, mano Time de 6 bilhões de coins tá muito insano mesmo Só faltou ter impulso ali maior de gera E ele pegava até o over máximo tranquilamente O problema é que o impulso atrapalha nesse quesito Mas vamos jogar uma partida pra gente testar esse team game E ver o desempenho Beleza, rapaziada Mano, puxei aqui a partida E, mano, chega até ser injusto, cara Olha isso aqui, mano Meu Deus do céu EA Sports Meu Deus Tá até alto aqui o som, rapaziada Deixa eu deixar baixinho aqui pra não pegar muito na gravação, né Deixa só de levezinha E, mano, olha que injusto, velho Meu amigo O time do Michel, rapaziada Tá melhor que o meu, mano E a gente vai jogar contra o cara aqui, velho Chega a ser muita sacanagem, né? Vai fazer o que, né, rapaziada? É a vida, né? Ele acabou não upando tanto no X1 ainda E vamos pro jogo, meu parceiro, ó Aí vindo aqui com o Gullit Dá o Dib e o Drogba Tentando achar espaço Dá pancada E já saiu o primeiro gol, velho Que que é isso, mano? Que pancada linda Pra sair o primeiro daquele jeitão 1x0, rapaziada Você tá louco E outra coisa, mano Nesta conta aqui Eu não gemei nada, tá, rapaziada? Foi ele que Já tinha deixado tudo no naipe lá Tacou uma grana absurda aqui E deixou o time desse jeito, rapaziada Tanto que aqueles packs Estão compensando bastante, né? Vocês viram que eu abri no 10 mil Fopoints Eu consegui mais ou menos 1 bilhão de coins, cara Então, querendo ou não Tá absurdo demais aqueles packs Sem contar que no dia de ontem, né? Que é pra quem assistiu o vídeo Eu ganhei o Maldini Na pura sorte, mano Foi absurdo demais Caso você não tenha assistido o vídeo ontem Eu postei aqui na conta do nosso queridíssimo, tá, rapaziada? E consegui tirar a carta do Maldini Absurdo E, mano Olha que pancada do Sócrates, velho Vou ficar jogando agora na conta do Michel, rapaziada Quero minha conta, mas não, mano Caraca, velho Tá um timaço, velho Absurdo demais, mano Ó, vamos vindo aqui com o Drogba Aí tentando achar espaço Viu ali o Sócrates Cara, se pá, rapaziada Eu vou fazer uma série em busca do FIFA Champions Lá no canal secundário Com a conta do Michel, rapaziada Vocês querem essa série? Deixa nos comentários aí Se vocês querem uma série Em busca do FIFA Champions Até porque com esse time aqui, meu parceiro Tá melhor que o meu? Dá pra subir até mais que o FIFA Champions Tranquilamente, cara Tá maluco, rapaziada Ó, faz o cortezinho Acha aquela mini pancada E toma ele Mais um golzinho 4x0, mano Cê tá maluco Olha que pancada, mano Pra garantir mais um golzinho Daquele jeito 4x0 com 27 minutos de jogo Chega assim justo, rapaziada Aqui não tem como, né? Tamo com Roberto Carlos Saliba Só carta fera, velho Só carta insana demais, ó Dá o toquezinho ali no Bernardo Silva Aí tentando achar espaço Viu ali passando Ué Ué Ah, mano Bugou a internet aqui Não sei o que aconteceu Do nada Travou E o cara conseguiu recuperar a bola Por mais que nós tá com um gulitaço aqui, ó Ele vai vindo com um gol Tocou ali embaixo Se ele fazer um gol, mano Ele já merece a vitória aqui direto, velho É, peraí De cabeceio também não, né, meu parceiro De cabeceio também não Valverde Boa, Campbell Fez a boa aqui pra gente Boa, Roberto Carlos Vamos lá, meu parceiro Olha o Sócrates Quem sabe faz aí do meio de campo Se fosse mais pro ladinho Saia, rapaziada Caraca, mano O time tá insano demais, velho 4x0 no primeiro tempo E eu vou focar no segundo tempo Pra fazer gol também, rapaziada Quero ver quantos gols A gente consegue trazer aí Em uma partida só no X1, hein, mano Ranqueadinha Daquele jeito É a Pro 2 Com esse time É, chega a ser roubado demais Acho que a máquina Já faria muito bem o trabalho Né, rapaziada Mas, mano Vamos ver quantos gols A gente consegue Que isso? Que isso? O cara dele passando Todo mundo aqui do meu time Sorte que a gente tem um salibar Meu parceiro Tá esperto ali, ó Vamos vindo com o Gullit Olha o meu jogadorzinho Passando É o Drogbazinho Vai tentar pancada E sai mais um Meu amigo Não tem como Olha que isso, velho Pancadona do Drogba Garantindo mais um gol pra gente, né E as cartas mais caras do time, né Se a gente parar pra ver É o Drogba E o nosso queridíssimo Sócrates, né Só o Sócrates foi 2 bilhões E o Drogba ali custando na faixa De mais ou menos o quê? Um meio bilhão? É muita coisa, né, rapaziada Mas cê é louco, mano Ó, tá um timaço Absurdo Ó, vai vindo aqui com o Bernardo Silva Acha espaço ali em cima Viu passando o Nedved É o nosso primeiro contratado Vai tentar pancadinha Que isso, Delight? Fez a boa pro time dele, hein Meu parceiro Evitando tomar ali o sexto gol E acabou fazendo a boa pra ele, ó Vamos lá Quem sabe agora sai o golzinho dele Tá difícil A zaga não tá deixando, ó Olha o Sócrates Voltando pra marcar Fez ali a boa Quase conseguiu recuperar a bola O cara vai vindo ali no toque Tentando achar espaço pela frente Olha o Zambrota na marcação Ele vai vindo com o Govô pela ponta Já foi desarmado Vamos lá, rapaziada Ainda dá tempo Vai vindo o Sócrates Achou aqui o nosso Bernardo Silva Bernardo Silva faz o toque ali pelo meio Volta ali no Bernardo Silva Vai trabalhando a jogada O Harry Maguire já ficou ali de canto Vai tentar pancadinha Não, Drogba Não foi isso que eu te ensinei, meu parceiro Ele entrou na frente do chute, mano Queria fazer pelo menos uns 7 gols aqui, rapaziada Mas acontece que depois que vai pro segundo tempo Meu rendimento cai, mano Que que é isso, ó Vamos aqui com o Nedved A X Pass Viu passando É o Drogba na pancada É isso, rapaziada Ainda dá pra fazer, velho É só a gente focar, mano Que chute do Drogba, hein, mano Força absurda Vamos colocar no ofensivo aqui Que eu quero gol, meu parceiro Eu quero é gol Eu quero é gol, ó Eu quero é gol, meu parceiro Vamos lá Olha o Ibra Vindo aí Já desarmamos o Ibra Opa, opa Viu ali em cima Meu Deus do céu É agora, rapaziada É agora, meu parceiro É agora Vamos, Drogba Não Tava impedido, velho Aos 88, mano Nossa senhora, mano Foi por... Não, mano Por pouquinho, rapaziada Juizão Você poderia ter deixado passar, né, velho Qual foi, mano Era pra gente fazer o sétimo gol ali Agora Acabou não dando certo Deu dois minutinhos Se sobrou pra gente É nossa Ah, não foi, mano Aqui é fim de papo Não há tempo pra mais nada 6x0 Não vai dar pra fazer o sétimo gol Mas é isso, mano Vida que segue O Juizão deu três minutos Nem deu tempo do cara fazer o ataque É fim de papo, mano Deixa nos comentários O que vocês acharam desse time Simplesmente absurdo E se vocês querem Inserem no canal secundária Eu jogando partidas, né Jogando umas três partidas por vídeo Pra subir pro FIFA Champions Na conta aqui do Michel Beleza? Então é isso, mano Se vocês curtiram, já sabe Deixa aquele likezão Que me ajuda bastante Se você for novo no canal Se sinta muito bem-vindo Já se inscreve aí É nóis Tamo junto Valeu E fui! Fui!